I get those goosebumps every time, yeah You come around, yeah You ease my mind, you make every... Tem jeito não! Esse é o Leo da 17, tu se assis a mulher DJ, tu quer nem me pesteirar Puta que pariu, cabra! Puta que pariu, cabra! Puta que pariu, cabra! Novinha, vai! Fica de quatro! Fica de quatro! DJ, pequeno, é mixto! Fica de quatro! Fica de quatro! Não vai tentar, 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 tentar DJ, pequeno, é mixto! Mas esse é o Leo da bíblia! O Daninho Pariu, cara O Daninho Pariu, cara O Daninho Pariu, cara O Daninho Pariu, cara